Essa é a menina Vai descer, vai descer, vovó Menino de vó, vai descer, vovó Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vovó Na casa de vovó, só na febreu, madeleza É farraba no dia, vamos beber dopado Vovó sempre é o pulmo, com a farra do ventinho Me fica na calçada, só beijando assim Menino de vó, vai descer Menino de vó, vai descer, vovó Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vovó E no diva vai descer, vovó Vai descer, vovó Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vovó Oh, velho de Mandela Eita, porrozão Alvivo Na casa de vovó, só não tem de Mandela É farra todo dia, como um bebê dobrado Vovó se preocupa com a farra do netinho E fica na calçada, só vem todo assim Menino de vó vai descer, vovó Menino de vó Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vovó Menino de vó vai descer, vovó Vai descer, vovó Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vovó Oh, menino de vó Estão pertinho e deixar a vovó Eita, porrozão Alvivo de Mandela é grande Seba que o Marquinhos É grande pra você, que eu te vim dessa vez Uh, bora mais um Bora mais um, Zé Armando Bora mais um, Zé Armando Bora mais um, Zé Armando Cheguei no barco, tem a nega pra dançar Se rebolando, dançou sem parar O borrazinho tava bom demais Estava na pressão, olha quem chama no pinceiro Cheguei no barco, meia nega pra dançar Se rebolando, dançou sem parar O borrazinho tava bom demais Chama na pressão, olha quem chama no pinceiro Parapara-para-para-papá Chama na peça, olha o que chama no piseiro Chama na peça, olha o que chama no piseiro Eita, pegada é que é sucesso ao vivo Cheguei num baço, a meia nega pra dançar 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 Chama na pressa, olha que chama no piseiro Chama na pressa, olha que chama no piseiro Para mais um, ó Sacone Para mais um Música Ela é top, bem arrumadinha E todo mundo quer dar uma voltinha Ela é top, bem arrumadinha E todo mundo quer dar uma voltinha Ela é calorinha, sobe na minha quinha Ela é calorinha, sobe na minha quinha Tu vai galopar, galopadinha Tu vai galopar, galopadinha Galopadinha, tu vai galopar Galopadinha, ela é top, bem arrumadinha E todo mundo quer dar uma voltinha Ela é top, bem arrumadinha E todo mundo quer dar uma voltinha Vem calorinha, sobe na minha guinha 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 Tu vai galopar Galopadinha, tu vai galopar Galopadinha, tu vai galopar Vai galopar, galopar de lado, vai galopar